Fala comigo, tropa! Palpite para o nosso dia 12 de junho de 2023, a nossa segunda-feira de dia dos namorados. Bom, tropa, vamos lá! Ontem, mais uma vez, cravamos o bilhete do canal em nome do pai do vírus. Receba! Sim! Fiquei muito feliz com a minha leitura também do jogo do Manchester City. Falei que a tendência de ser um jogo mais truncado, todas as finais de Champions costumam ser assim. Os últimos placares elásticos, se eu não me engano, foram placares de prorrogação. É a competição mais importante do mundo, então dificilmente a gente vai ver uma exposição muito grande. É bom que eu posso falar hoje, porque eu já falei ontem antes do jogo acontecer. Em campo, melhor infinitamente a Inter. O Inzaghi deu um baile em questão de tática ali em cima do Guardiola, né? Poucas vezes eu vi isso, mas o City, ele mereceu pela campanha, ganhou pela individualidade, né? O Lukaku perdeu um gol feito, o Lautaro também, teve um lance que o Akanji deu mole, Akanji que deu vários moles. Ele podia ter rolado pro Lukaku pra fazer o gol, ele tentou chutar. E o melhor da partida foi o Ederson, tá? Mais um brasileiro decidindo a Champions League. Não tem jeito, é o braza! E o restante ali, o dia foi bom, com exceção do Brasileirão. O Brasileirão pra mim foi ruimzinho. Ai, Brasileirão, foi ruimzinho. Mas se Deus quiser, hoje, domingo já vai ser um dia melhor e amanhã, segunda-feira, que começa a data FIFA, né? A gente dá uma arregaçada também. Vamos lá! 2 horas da tarde, Campeonato Argentino. Jogo do Newell's Old Boys contra a União Santa Fé. Dois lances interessantes nesse jogo. Vamos lá! Primeiro, o Newell's Old Boys, ele é o décimo primeiro colocado aqui, com 27 pontos. Em 19 jogos, ganhou 7, empatou 6, perdeu 6. Fez 16 gols, sofreu 15. Isso aqui é um ponto importante. O Newell's Old Boys, ele em 19 jogos fez 16 gols. Quer dizer o quê? Que ele fez menos gols do que partida. E sofreu 15. É um time que também sofreu menos gols do que partida. Vai enfrentar a União Santa Fé, que é o penúltimo. Em 18 jogos, ganhou apenas 4. Fez apenas 12 gols em 18 jogos. É um time também que tem um ataque muito fraco. E sofreu 22. Aí até sofreu uma quantidade razoável. Dito isso, o que eu gosto desse jogo? Dois cenários. O primeiro cenário é um dupla chance pro Newell's. É um time melhor, né? Pega o vice-lanterna dentro de casa. Tem tudo aqui pra, no máximo, a empatar essa partida. E outro detalhe também é buscar o menos de 3 gols e meio, né? Buscar menos de 4 gols no jogo. Analisando que o Newell's Santa Fé teve esse menos de 3 gols e meio nos últimos 8. É um time que fez pouquíssimos gols. E o Newell's Old Boys é um time que, além de fazer pouco gol, sofre pouco gol também. Então, veja uma partida ali pra menos de 3 gols e meio. Ou até, para os mais ousados, um menos de 2 gols e meio também. Aí, no menos de 2 gols e meio, não podem sair 3. Só podem sair, no máximo, os 2. Mas, é uma chance muito grande devido à campanha das duas equipes. 5h da tarde, continuando aqui no Argentina. O jogo do San Lorenzo contra o Central Córdoba. Vamos dar uma olhada aqui. O San Lorenzo, que é o terceiro colocado. 5 pontos do líder, River. E vai enfrentar o 15º colocado, o Central Córdoba. Mais um detalhe interessante aqui pra jogo de poucos gols. A Argentina, em si, já é um campeonato de poucos gols. Mas tem estatísticas interessantes em algumas equipes. Como, por exemplo, o San Lorenzo, que é o nosso mandante e favorito. Inevitavelmente, só perdeu 3 jogos. E, dentro de casa, tá invicto. São 7 vitórias e 3 empates. Ele, em 19 jogos, sofreu apenas 7 gols. É um time que sofre pouquíssimos gols. E fez 19. Tem uma média de 1 gol só por partida. E vai enfrentar o Central Córdoba, que, em 19 jogos, fez apenas 16 gols. É um ataque que tem menos gols do que partida. Sofreu 21. Até sofre uma quantidade legal. Mas também não sofre, tipo assim, sofre mais de um gol por partida. Mas não chega a sofrer 2, 3, né? É igual a gente tá acostumado em outras línguas. Dito isso, é o mesmo cenário. Favorito, jogando em casa. Terceiro colocado, tentando ali se aproximar do líder. Excelente campanha dentro de casa, né? Invicto dentro de casa. Contra o time mais fraco. Um time que, dos últimos 5 jogos, ganhou apenas um. Tô fechado aqui com o San Lorenzo. Empate anula. E também tô fechado para um jogo de poucos gols. Um jogo para menos de 3 gols e meio ali, pra fechar o bilhete. 7-15 aqui, continuando no argentino, que vai salvar a nossa segunda-feira. Tem o jogo do River Plate, que é o líder, que vai enfrentar o Banfield. Vamos dar uma olhada aqui. O River tem 41 pontos, porém tá apenas a 1 ponto na frente do Tajeres. Vai enfrentar o antepenúltimo colocado. O Banfield, que em 19 jogos, fez apenas 12 gols. O River tem 31 gols. Olha a diferença. Em 18 jogos, tem 31 gols. O River tem média de quase 2 gols feitos por partida. Aqui eu tô fechado com o River. Empate anula. Beleza? O Banfield, dos últimos 10 jogos, não ganhou em 8. É uma média muito baixa. Com relação ao mercado de gols. Eu gosto de 2 gols por conta do River. O River, que é o líder, tem que se expor fora de casa. Tem um ataque muito forte. O problema é que eu vou pegar um adversário que tem um ataque muito fraco. Um adversário que cumpriu esse menos de 3 gols e meio nos últimos 9 jogos. Vou falar até pra vocês que, por conta desse jogo do River contra o Fluminense, na Libertadores, e o elenco pode estar mais cansado, se fosse pra explorar gols, eu exploraria esse menos de 4 gols. Menos de 3 gols e meio que tá pagando 1,25, né? Pra votar no bilhete é muito bom. Não vejo esse jogo saindo 4 gols por conta até do time mandante, que deve ditar um pouco o ritmo do jogo ali, deve dar uma cadenciada maior. Até porque esses times, quando enfrentam o River, não costumam se expor tanto, porque sabem que o River é um time muito forte. Pode ser um jogo também com tendência de poucos gols. E pra gente fechar a tropa, é dois jogos do futebol feminino que eu gosto. O primeiro é do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Eu gosto da vitória do Palmeiras. As meninas tão muito bem, tá pagando 1,30, então dá pra votar numa duplinha. O Atlético Paranaense tá muito mal. E eu gosto da vitória do Corinthians, né? O Corinthians que é o melhor time. Vai pegar o Bahia, que vem numa sequência horrorosa. Ó, o Bahia vem de 5 derrotas consecutivas. Então é jogo pras meninas do Corinthians vencer e até já vencer no primeiro tempo também. Tá bom? Então é isso, fechamos nossos jogos, que seja um dia muito bom pra gente. que comece a semana muito bem. Feliz Dia dos Namorados a todo mundo que tem namorado. E quem não tem, uma hora vai chegar a sua vez, tá bom? Porque esse negócio de ficar solteiro, solteiro é bom um tempo, mas tá ligado. Depois a gente tem que encontrar um colinho, né? Não tem jeito. Então, gente, eu tô muito acerto. Assim lá. E aí